O meu nome é Rita Silva, tenho 49 anos e sempre tive cuidado com a minha saúde. Num exame de rotina, foi mediocnosticado um cancro da mama e tive que fazer uma mastectomia radical. Para uma mulher, não é uma notícia fácil de aceitar. Como tinha o seguro Safe Care Saúde Viva Mais, tive direito a tratamento e a uma segunda opinião médica internacional. Todas as despesas da cirurgia foram asseguradas. O meu caso foi rapidamente revisto por dois especialistas internacionais, que confirmaram o diagnóstico do médico português e a necessidade de cirurgia. Em menos de uma semana, iniciei os tratamentos no hospital de referência, fiz uma mastectomia com intervenção estética e ainda hoje sou seguida e acompanhada no mesmo hospital. Ao longo de todo o processo, Aigón Santander tratou da logística e marcação de atos clínicos, estadias, viagens e assegurou as despesas. Se hoje voltei a recuperar a confiança, foi porque a excelência que tive no acompanhamento fez toda a diferença. Aigón Santander 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 Obrigado.